Após um período de recesso, o prefeito Cassinho Maniani explica que as atividades promovidas pela escola de dança foram retomadas e fala da importância dessa ação para a cidade. É a única escola de dança municipal de Minas Gerais, é essa nossa de Nova Lima. E nós acabamos agora no ano passado, no início do ano, de termos o primeiro corpo, o primeiro balé municipal de toda Minas Gerais também. O primeiro corpo de dança municipal é o nosso aqui de Nova Lima, então nós nos orgulhamos muito disso. E retomamos essas aulas com muito prazer, e agora, se Deus quiser, vamos cada vez mais incentivar esses cursos. Apesar dos problemas financeiros que nós vivemos, da crise que atingiu a nossa cidade também, nós sabemos definir as prioridades. Nós fomos também à Casa Aristides fazer a aula inaugural também dos cursos da Casa Aristides, também muito importantes. Os cursos artesanais, todos os cursos que são feitos lá. Então foram retomados também, é um número enorme de pessoas que fazem os cursos. Como a escola de dança, tem pessoas de 8 a 80 anos, lá na Casa Aristides, fazendo os cursos. Muito importante, tem um impacto social muito grande. Também os CACs vão voltar aos cursos, os Centros de Atividades Culturais nos bairros. Estamos retomando os cursos também, as escolas, os cursos de arte que nós temos nos CACs. A próprio teatro municipal, os profissionais do teatro. Então, com os procedimentos que nós conseguimos agora elaborar, para que tivéssemos 100% dentro da perspectiva legal, nós agora voltamos todos esses cursos da área de cultura, que são tão importantes para a nossa cidade, e que para nós, repetimos, é uma prioridade absoluta.